Se você não fazer isso, com certeza você não vai ter sucesso como afiliado. Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar sobre um detalhe que pode ser que você esteja cometendo esse erro e que você não pode estar fazendo vendas todos os dias como afiliado. Então fica até o final desse vídeo que estarei falando um pouco mais sobre esse detalhe e se você está cometendo esse detalhe, pare agora mesmo para que você comece a vender como afiliado. Então se você já gostou desse vídeo, deixe seu like embaixo para estar ajudando a nossa comunidade e também se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora para estar recebendo as notificações de cada vídeo que estou subindo aqui no canal. Lembrando, Tico Sininho Cinza ao lado. Mas qual seria a estratégia para você começar a vender muito como afiliado? Eu já falei aqui no meu canal já algumas vezes, porém eu vou estar retomando esse assunto porque eu sei que muitas pessoas estão errando nessa parte. Então nesse vídeo estarei falando para você qual é o conhecimento que você deveria ter sobre páginas de venda de cada produto para você vender como afiliado. Uma das coisas principais que você tem que saber sobre a página de vendas seria a copy. Mas o que significa a copy? Seria você vender através da página de vendas sendo por texto ou por vídeo. A copy serve em vídeo e texto. Por exemplo, se você assistir um vídeo e você tiver vontade de comprar esse produto, independente se você precisa dele ou não, e esse vídeo mostrar para você algumas coisas e fazer com que você tenha vontade de comprar esse produto, tenha certeza que o seu público vai querer também comprar esse produto, mesmo se ela não estiver muito interessada ou até mesmo principalmente se ela estiver interessada em comprar esse tipo de produto. Então a copy é uma das principais coisas que vai convencer a pessoa a comprar esse produto. Uma dica para você é que você observe bem a headline. Eu vou mostrar para você aqui na tela do computador o que é a headline e se essa headline tem uma forte promessa para a pessoa. Porque se essa promessa for forte demais para ela, ela vai acabar comprando apenas lendo a headline. Ou no mínimo ela vai querer continuar lendo mais sobre esse produto na página de vendas. A outra coisa seria o vídeo que eu já falei aqui anteriormente. Se esse vídeo e essa headline convencer ela, com certeza vai clicar no botão para comprar e vai acabar finalizando a compra. Existem outros detalhes também que você tem que observar nessa página de vendas. Uma outra coisa que você tem que observar é que se esse produto, se essa página de vendas tem uma promessa, se essa página de vendas prometer algo e entregar realmente para essa pessoa que está interessada, ela vai acabar comprando esse produto e se ela comprar e ver que realmente entregou essa promessa dentro desse produto, ela não vai pedir reembolso. Porque a maioria das solicitações de reembolso é porque o produto acaba vendendo uma promessa e não acaba entregando essa promessa. Então é muito importante você saber e ter ciência que se realmente esse produto entrega a promessa feita na página de vendas. Normalmente é feita, mas existem alguns produtos que não fazem isso. Então tome muito cuidado. Outra coisa muito forte dentro da página de vendas seria a prova social. Mas o Diogo, o que seria a prova social? A prova social seria os depoimentos. Depoimentos de pessoas que já compraram o produto e aprovaram. Então ela vai deixar um depoimento ou até mesmo uma conversa no WhatsApp lá que o produtor acabou tendo com a pessoa e ele colocou o print da página lá, da conversa que ele teve com o cliente e o cliente falou muito bem. Isso é uma prova social muito forte que se essa página de vendas tiver essa prova social, tenha certeza que a pessoa vai ler, vai ver essa prova social e falar Bom, as pessoas estão aprovando esse tipo de produto, então eu vou comprar também porque as pessoas estão aprovando ela. Então é muito importante você verificar se dentro dessa página de vendas tem a prova social, ou seja, os depoimentos e testemunhas de pessoas que já compraram o produto e aprovam ele. E duas últimas coisas é que haja a quebra de objeções. Ou seja, são dúvidas que as pessoas normalmente têm quando vai comprar um produto. Por exemplo, se a pessoa procura um produto e não sabe para que que serve, essa página de vendas tem que colocar claramente para quem que serve esse tipo de produto. Ela falando dos benefícios, falando para quem que serve esse produto, a pessoa vai acabar sabendo que serve para ela, então vai acabar comprando esse produto. Ou se outra pessoa que está entrando nessa página e vê que esse produto não serve para ela, Então é interessante também essa página mostrar para qual que serve e para quem não serve também esse tipo de produto. Deixar bem claro para quem que não serve e assim essa pessoa que vai acabar entrando na página de vendas e vê que esse produto não vai servir para ela, ela não vai acabar comprando e também é uma pessoa que não vai acabar pedindo rebolso futuramente. Então é uma pessoa que você praticamente já é perdido. Então se ela comprar e você acabar contando com essa comissão, então vai ser uma frustração para você. Então essa pessoa não comprando esse produto vai ser melhor para você. Então é muito importante ter a parte com que a pessoa saiba para quem que serve e para quem que não serve também. Essa quebra de objeção muitas vezes ela acaba revertendo a situação, ou seja, ela inverte com que aquela pessoa que não está interessada em comprar o produto, ela leia a página de vendas e fala assim, bom essa página de vendas, esse produto aí, ele está falando realmente a verdade. Então eu vou comprar esse produto porque ele mostrou para quem serve e para quem que não serve. Então às vezes ela pode acabar até comprando esse produto e também não pedindo reembolso porque ela já viu para quem que serve e para quem que não serve. Então ela vai acabar ficando com o produto também. Bom, isso aqui foram algumas dicas de como você observar e você ter sucesso como afiliado. Muitos afiliados iniciantes não sabem observar a página de vendas porque é essencial você saber qual é a página de vendas que vende realmente. Uma boa headline, um bom vídeo e as promessas feitas e quebras de objeções são fundamentais para você fazer vendas como afiliado. Bom, esse aqui foi um vídeo explicativo e até mesmo um tutorial quase completo de páginas de vendas de produtos digitais ou até mesmo produtos físicos na Hotmart ou na Monetize. E espero que tenha ajudado você aí quebrando algumas objeções também de medos que você não sabe sobre páginas de vendas também. Espero que tenha ajudado você realmente. E se realmente você queira trabalhar como profissional nessa área de afiliados, vou deixar o link aqui na descrição. O primeiro link aí é só você clicar e você saiba mais como trabalhar como afiliado. É um mini curso aí que estarei deixando aí abaixo e assim você possa estar trabalhando muito mais como afiliado e vender muito mais também como afiliado. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo também para estar ajudando a nossa comunidade. Outra coisa também, se você não é inscrito no canal, já se inscreva também para não estar perdendo conteúdos como esse, conteúdos relevantes para você vender muito mais como afiliado. E lembrando pessoal, estou continuando ainda deixando aí disponível para vocês esse sorteio ou presente também de três consultorias para que você possa estar sendo presenteado. Seriam três sorteios de três consultorias de cada uma, uma hora para que você possa saber mais como trabalhar com tráfego orgânico. Então, se eu completar 30 mil inscritos, eu estarei fazendo esse presente aí, dando esse presente para três pessoas e assim você pode ter mais sucesso como afiliado. E quem sabe, seja você esse presenteado. Então, é muito importante você estar inscrito no canal, porque você vai receber a notificação da live. Então, do nada, eu estarei entrando online e estarei presenteando três pessoas com essa consultoria de uma hora de tráfego orgânico, tá ok? Então, é muito importante você estar inscrito no canal, porque você vai receber a notificação da live quando eu completar 30 mil inscritos. Então, fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.